Música Bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e como vocês veem eu estou cheia de coisa aqui para mostrar para vocês mas antes vamos ver onde foi que eu encontrei essas coisas foi em dois dumpsters diferentes foi um pouquinho aqui, um pouquinho ali e a gente trouxe essas coisas para mostrar para vocês Bem vindos a mais um vídeo de dumpster aqui do nosso canal estamos chegando aqui para ver se tem coisa esse aqui é só papelão é realmente só papelão e esse outro aqui aqui tem que ter coisa nada nada que barbaridade mas vocês sabem né que dumpster é assim um dia é um dia de sorte e outro não tem nada olha aqui está bem virado mas não tem nada, nada, nada só embalagem mesmo esse daqui é o meu dumpster favorito será que tem alguma coisa? olha aí gente, pode ser que tenha coisa esse aqui sempre tem coisa, vamos ver, dá uma olhadinha deixa eu puxar esses sacos ali tem que subir ai, enrosquei o pé olha aqui, olha lá gente, tem uma caixa, tem uma caixa ali vou ter que entrar ai meu Deus, sabe que eu não queria entrar estamos dentro estamos dentro olha aqui gente do céu, olha isso o quanto de toalhinha olha isso aqui ai, tem um espelho quebrado aqui Espera aí Vamos tirar esse espelho daqui Vou colocar ele bem aqui no cantinho Vou ficar só com a moldura Olha Espera aí, acho que eu vou ter que separar direitinho Tudo que tem aqui, gente Olha só Vou separar ali fora Deixa eu tirar essa caixa daqui Nossa, tá pesada, hein? Tá pesada E olha só Aqui tem mais coisa Olha, eles jogaram o saco bem por cima São espertos, hein? Olha esse quadro Que lindo esse quadro, gente Só que eles quebraram ali, ó Mas dá pra consertar Que quadro mais lindo Vou tirar ele aqui pra fora também Espera aí Deixa eu colocar aqui devagarinho Aqui Aí E aqui, ó Não, opa Ali tem outra caixa Deixa eu ver Ah, essa aqui tá vazia Deixa eu ver Deixa eu ver Tá vazia essa O que é isso? Gente, o que é isso aqui? Não sei, mas eu vou deixar aqui pra eu ver o que é Ai, vamos ver Se tem mais coisa Que sorte, hein? Quase que eu não entro nesse dancer Vamos ver Desse lado Às vezes bem no fundo tem coisa Sabia? Não Não tem mais nada Agora Deixa eu ver aqui embaixo Aqui embaixo Pode ser que tenha coisa Ou não Só embalagem Bom Bora Vou sair daqui E daqui a pouco eu mostro pra vocês o próximo dumpster Pessoal Cheguei aqui em outro dumpster Esse é novo, ó Tem um compactador aqui E aqui, ó Gente Tem coisa, Brasil Tem coisa Gente Aqui tem coisa Eu vou entrar agora Vou entrar Olha aqui Gente Leuten Coi Coi Coí Coi 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 Vamos lá. Não, gente. É só isso aqui mesmo. Vou tirar essa caixa daqui e nos vemos em casa ou no próximo dumpster. Bom, gente. Como vocês viram, eu iniciei o vídeo com esse quadro. Olha como ele é lindo, gente. Eu amei esse quadro. Olha os detalhes dele. Ele é meio que 3D. E ele tem um probleminho, um defeitinho aqui, ó. Mas que dá pra consertar. Claro que nós iremos consertar, né? E esse daqui já vai ficar aqui em casa, gente. Porque eu gostei muito, muito, muito desse quadro. Achei ele lindo. Se colocar na parede, ó, assim, dessa maneira, nem dá pra perceber que tem um defeito, né? Lindo demais. Vou deixar ele aqui de pezinho pra não quebrar. E aqui temos... Vamos lá para as coisas. Tem quatro, seis pacotes de lenço umedecido pra neném, né? Ou pra quem quiser usar, na verdade, ó. E lacrado, gente. Vocês estão vendo, ó? Lacradinho. Os seis pacotes estão lacrados. Então, significa que podemos usar tranquilamente, ó. Tudo lacrado, gente. Seis pacotes de lenço umedecido. Aqui tem esse pacotinho, essa caixinha, olha. Com mini copinhos, que são shots, na verdade, pra tomar tequila, enfim, ó. Olha que bonitinho. Eram quatro. Tinha um que quebrou, mas eu já joguei fora o que tava quebrado, ó. Olha que bonitinho esse aqui. Muito fofinho. São três agora, na verdade, que nós temos aqui. Esse kit de tempero, ó. É pra saleiro e pimenta. Tinha duas caixas. Dentro de cada caixa tinha um quebrado. E aí, o que que eu fiz, gente? Eu juntei os que estavam bons e coloquei numa caixa só. Olha que bonitinho. É pra colocar sal e pimenta. Então, esse daqui tá bem bonitinho também. Vou colocar esse aqui pra separar, pra não quebrar, né? Olha só. Já temos um saleiro e... Ai, cuidado pra não quebrar. E pimenteiro, ó. Que fofo. Esse aqui não tem nenhum preço. Mas, enfim, não importa. Saiu de graça mesmo pra gente. Aqui tem esse jogo de tigelinhas, ó. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis tigelinhas de plástico. Com buquinhas, ó. Que bonitinha. Parece aquelas com buquinhas de salão de cabeleireiro que eles usam pra tinta, né? Mas lá dá pra colocar temperinhos, essas coisas, ó. Estão todas inteirinhas, gente. Opa, que agora eu não consegui colocar de volta. Depois eu coloco. Aí, essa caneca, olha. Que linda essa caneca. Aqui atrás, ó, tá sem as asas da caneca. Mas o que que dá pra fazer, gente? Colocar uma massinha aqui. Lixar. Tipo gesso mesmo. A gente dá pra colocar gesso, será? Lixar e dá pra colocar como uma plantinha ou pincel, escova de dente, canetas. Dá pra fazer várias coisas com esse canequinho. Achei muito bonito. Cinco dólares. Custaria. Pra gente, saiu de graça. E aqui temos sabonete, gente, ó. Tem sabonete Axe. Nem sabia que tinha sabonete Axe. Ó. Fechado. Nossa, que caro. Cinco e noventa e nove cada um. Tá louco. Mas é cheiroso. Tá lacrado, ó. E cinco sabonetes. Cinco não. Cinco dólares sai cada um, né? Cinco e noventa e nove. Seis dólares. Então tem três... Seis sabonetes, gente, ó. Uau. Que chique. E, ó, não tá vencido não, gente, ó. Vai vencer só em dois mil e vinte e três. No mês nove de dois mil e vinte e três. O pessoal fala, ah, acho que jogou fora porque tá vencido. Não é porque tá vencido não, gente. Vamos ver o lencinho umedecido. Geralmente essas coisas não vencem, né? Aqui não tem data de validade. Só tem o lote, né? Só tem o lote. A validade não temos. Nesse daqui. Se tem, eu não achei, gente. Mas o sabonete, vocês viram, que vai vencer só em dois mil e vinte e três? Então, é isso. Aqui nessa outra caixa, temos o quê? Um blusão para o inverno, que tá chegando agora, ó. E, ó, não rasgaram, gente. Isso aqui descosturou aqui, tá vendo? Que descosturou uma agulha aqui com um fiozinho azul, resolve o problema. É só costurar, ó. Tá vendo? Costurou, tá novo. E é da American Eagle, gente, ó. American Eagle. E ele custava R$12,99 lá na loja, essa blusa. Baita de um blusão fofão. Parece um urso. Aqui temos esse kit para fazer pulseira. Meu Deus, o vento derrubou o quadro. Deixa eu colocar ele para lá. Espera aí, gente. Voltei. Temos aqui esse kit de pulseira. Esse negócio. Olha! Como será que funciona? Acho que tem que botar... Ah, tem que botar a pilha, ó. Tem as agulhinhas ali. Que interessante. Cheiro estranho. Aqui, ó, o kit, ó. Tá fechadinho, gente, ó. Tá tudo aqui. O kit para fazer as pulseiras, ó. Tudo aqui. Tá aqui também o manual de instruções. De como funciona, ó. Que legal. Ai, que bem bacana. Esse daqui eu vou separar para dar para alguma criança que queira. Achei interessante. Ah, porque tem uma agulha ali, ó. Que parece que está... Ah, não. Acho que é assim mesmo. É assim mesmo. Não sei que estava com defeito, tá? Não. Então, vamos guardar aqui. Esse daqui a gente já vai deixar fechadinho para não perder as peças. Então, a gente dá para alguém, ó. Deixar aqui já. Aqui temos o quê? Olha esse. Olha que legal. Ai, tá faltando uma cabecinha aqui, ó. Ó, tá faltando uma cabecinha. Mas esse aqui a gente acha. A gente acha algum lugar, ó. Para pendurar toalhas, coisas. R$ 7,99. Para colocar atrás da porta. Ai, que da hora esse. Gostei. Aqui tem esse outro negócio, ó. Esse daqui é legal, ó. Ah, mas tá faltando uma bolinha, ó. Mas se a gente colocar uma bolinha aqui, tipo, qualquer bolinha. Ou arrancar essas outras, dá para colocar no piso, ó. E é um porta-papel higiênico. E aqui você coloca o papel higiênico. Eu tenho desse aqui, gente, lá no meu banheiro. Igualzinho. Acho que o meu até é mais grosso, assim. Bem parecido com o meu. Legal esse, né? Coisa para banheiro. Aqui tem esse negócio. Que eu não sei do que é, gente. Mas, ó. Sei lá. Devia ser parte de alguma outra coisa. Que a gente vai achar de certo outro dia. Esse negocinho aqui. De madeira. Não sabemos para o que serve. Mas a gente trouxe a si mesmo. E esse negócio, caixa vazia. Opa! Olha isso! Que bonita essa sandália, gente. Mas ela está descolada aqui, ó. Espera aí. Ah, mas dá para tirar, gente, ó. Dá para tirar esses negócios. E colocar alguma outra coisa. A sandália está nova, ó. Bem bonitinha, ó. 17 dólares custaria essa sandália. Nunca não foi nem usada, ó. Número 8. Número 8, mas um pé bem seco, né? Bem magrinho. O meu pé não entra aqui nem com reza braba. Meu pé é escarrapachado, gente. Tanto usar a chinela havaiana. Ah, ó. Esse negócio aqui é para grudar lá na banheira. Para você encostar aqui a sua cabeça, assim, na banheira e relaxar. Tomar seu chazinho lá na banheira. Escutar sua musiquinha, ó. E é almofadado, gente, ó. Um gel. Legal, né? Temos aqui um boné. Hilltree Fishing. É um negócio de pescaria, ó. Um bonezinho, gente. Bem bonito. Temos doce aberto. Esse vai para o lixo. Esse também vai para o lixo. Esse também vai para o lixo. Aqui uma capinha de celular. Plant base. Olha, é feito com coisa de plantas, ó. Organicor. Feito com plantas. Não é de plástico, gente, ó. Não é de plástico esse negócio. Para o new iPhone. Ah, é para o iPhone novo de 2020. Já estamos em 2021, amiga. Olha que legal. Um produto 100% orgânico, gente, ó. Bonitinho. Né? Substitui o uso do plástico. Achei legal. Isso aqui a gente pode dar para alguém também que tem esse celular. A caixa vazia. Opa! O que era vazio não é, ó. Um power bank para carregar o celular. Isso aqui é muito útil. Eu tenho vários, mas sempre estão descarregados. Aí quando eu vou viajar, Nunca tenho esses power banks carregados. Eu vou ter que fazer um dia, Colocar todos para carregar. E aí quando eu vou viajar, Eu sempre tenho que comprar um. Sempre tenho que comprar um. Aqui temos esse negócio. Que aqui tinha um espelho, ó. Era tipo uma bandejinha com espelho. Nós iremos fazer um fundo para isso daqui. No nosso consertando coisas. Porque, ó. Isso aqui é ferro, sei lá. É uma judiação, gente, disso aqui para o lixo. A gente conserta, dá para alguém, usa, enfim. Aqui temos uma... Um ring light. Esse aqui deve funcionar, gente. Um ring light. Geralmente funciona. Deixa eu colocar para o lado de cá para não ir fora. Esse aqui também. Isso não vai fora. E esse aqui, gente. O que que é? Ah, é um pezinho, ó. Duas libras. Que é para fazer o que? Exercício. É um pezinho. Duas libras dá mais ou menos um quilo, ó. Não dá nem um quilo. Dá novecentos e poucas gramas. Aqui tem um docinho de banana. Peraí, que aqui já tem... Olha uma case de celular, ó. Tava naquela caixinha, ó. Ah, que bonitinho. Vou guardar a embalagem. Porque daí a gente pode dar para alguém com embalagem e tudo. Vamos deixar aqui. E temos aqui... Tcharam, tcharam! Essa... Esse brinquedinho. Que é para colocar as bolinhas. Essas bolinhas não machucam, tá, gente? São bolinhas tipo de espuma, ó. Esse está quase completo. Só faltou a outra pistolinha aqui, ó. Ó. Que legal. O legal é tipo ter as duas para você brincar de guerrinha, né? Mas está quase completo. O outro que eu encontrei parecido com esse aqui eu já dei. Quando eu fui lá para o Alabama eu já levei. Ó, esse aqui, ó. É do celular. Ó, é a capinha mesmo, ó. É o desenho do celular. Vou colocar ele aqui. Espera aí, minha fila, ó. Assim, ó. Gente, R$6,99 essa capinha. Não é barata não, gente, ó. Quase R$7,00. E aí tem aqui a tampinha, ó. A gente já deixa... Ó, com embalagem e tudo, gente, ó. Vou deixar aqui. Para o iPhone 12 Pro. Hum, chique. Bom, gente. Então, isso foi tudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com o amigo, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, porque temos vídeos diariamente aqui nesse canal. Um beijo no coração de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!